Música Deputado Cícero Almeida fala sobre a volta da discussão da PEC 300 Eu não só vejo com bons olhos, como também apoio, tá? Já fiz questão de declarar isso Apoio sim, porque a nossa polícia é mal paga Não é dada a estrutura de vida Os nossos estados estão falidos, entendeu? O estado de Alagoas já teve por inúmeras vezes no ranking Como a capital mais violenta do país Graças a Deus nós temos hoje um secretário que tá dando tudo de si Não só do seu conhecimento, como a sua história, como um promotor Enfim, como a história de um berço familiar também Como uma pessoa que conhece o estado de Alagoas Tá dando uma resposta à sociedade Tá sendo rude, lamentavelmente, tá certo? Não violento, rude, e tá tendo o respeito da sociedade Nós já saímos desse patamar Estamos hoje, graças a Deus, com quase 40% A menos dos índices que nós encontramos Eu tô falando nós, como alagoano No dia 1º de janeiro E tratando-se do governo passado Que deixou isso acontecer durante muito tempo Então que venha a PEC 300, que os policiais venham pra cá Que a gente possa discutir isso E que os governos, a partir daqui A partir do próprio governo federal Possa, com muita responsabilidade, respeitar E dar as condições de vida As polícias que nós temos Que sejam em ambos os setores E se possível, uma unificação Coisa que todo mundo é contrário, né? Eu acredito que todos unidos Nós teríamos como a melhor forma De combatermos a violência Especialmente no nosso estado Que a nossa polícia é mal paga Que não tem a estrutura de vida Que não tem condições de trabalho E, lamentavelmente, ainda passamos por dificuldades Envolvendo o governo federal E, lamentavelmente, ainda passamos por dificuldades Música 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 Música